Olá pessoal, olá sovinhos, tudo bem com vocês? Trazendo mais uma notícia para você. O vídeo que está passando na tela é um vídeo que está causando muita polêmica na internet aqui em Moçambique. Justamente pelo fato dessas moças que aparecem no vídeo aparecerem vestidas desta maneira é ainda fazer um self-video e também por terem usado uma linguagem não desejável. Vejam o vídeo. E aí, andas! Outras! As próprias! Alô amor, sim, vamos comer calo. Agora, 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 senna, está falando com o teu namorado. Não estamos de namorado. Não, já disse, daqui eu vou à cidade, você não pode ir vivo, não me diz acho nada. Agora, entra aí, bebeira, calma, diz que eu com as minhas amigas, não posso me despaixar. Cenário! Nunca terminas de vestir, qual a cena? Que juro! Alô, não estou, abro. Vamos aposar. Vamos sair, vamos sair. Alô, Pita, agora não é tempo de namorado. Tá vendo, vamos ver, agora é hora de namorado. No tempo de comer, não vamos estar lá. Tá chorando? Tá. Ok, vamos namorado. Gata, mais gata de todas as gatas. Agora, agora, agora. Olha, essas duas com os dois punks. Então, segundo algumas fontes, como consequência, a moça que aparece de um punk seria uma miúda que, ao sair de casa, dizendo que ia para a escola, não foi para a escola e foi ao encontro dessas moças que não se sabe o que elas estavam aí a fazer. E então, a mãe e o irmão, quando souberam disso, como castigo, deram de prata, como vocês podem ver aí na tela. Fala lá, o que você estava a fazer lá? Estava na piscina. É na piscina ali, no quarto, é a onda ali. Estava na piscina aquelas moças, é que postaram esses vídeos, mamãe. Quem são aquelas moças? São de uma falada, eu desconheço, eu desconheci lá mesmo. O que é que você anda a fazer, é só toda a cidade aqui. Você não... E isso aí, pessoal, deixa a sua reação acerca dessa notícia. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e seu comentário e compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal e ativa as duas opções para não perder as próximas de estreia aqui no canal. No rei, 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 no rei. E aí